Como a gente sabe, na vida real, o Diniz vai assumir o Fluminense e a Seleção Brasileira. Por isso, aqui no World Soccer Champions, nós vamos fazer o mesmo. Ou melhor, nós iniciamos já. Esse é o segundo episódio dessa série, e no primeiro episódio já assumimos o Fluminense. E por aqui, estamos na semana 22, ocupando a terceira colocação do Brasileirão. Nós já jogamos o Campeonato Carioca e fomos campeões em cima do Flamengo. Então assim, começamos muito bem. E também assumimos a Seleção Brasileira, jogamos vários amistosos e jogamos a fase de grupos completa. Nos classificamos em primeiro lugar, isolados, ganhando as três partidas. Já jogamos as oitavas, nos classificamos para as quartas e olha quem a gente vai pegar, amigo. A Bélgica. Bélgica na fase eliminatória não nos traz boas lembranças. Mas isso vai mudar hoje. Inclusive, hoje nós faremos o episódio até o fim da temporada. E por isso, provavelmente esse episódio vai ficar muito longo. Então eu vou pedir a opinião de vocês em dois quesitos. Primeiro, eu vou mudar a câmera também de lado. Normalmente eu coloco na direita, mas hoje vai ficar na esquerda. Comentem aí como vocês preferem. Estou fazendo um experimento. Caso fique muito longo, eu quero saber de vocês. Vocês querem vídeos assim, longos? Às vezes eu me seguro na quantidade de tempo dos vídeos, porque eu não sei se vocês gostam. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, para continuar trazendo vídeos longos que nem esse, eu vou colocar uma meta aqui de dois mil likes. É difícil, eu sei que é difícil uma meta. Então deixe seu like, compartilha com seu amigo. Está ligado aquele seu amigo que você fica na sala de aula, está passando uma lição de física, mó difícil, que vai cair na prova e você ficar trocando ideia. Quem é melhor, tiquinho ou cano? Estou ligado, você faz isso. Mano, só eu fazia isso? Mano, quando eu fazia isso, dava muito ruim, cara. Nossa, mas era legal, mas era legal. Enfim, sabe esse amigo que você fica trocando ideia? Manda esse vídeo para ele, mano. Aquele moleque que você troca ideia sobre futebol no meio da aula, conversa com ele, manda esse vídeo para ajudar e popularizar ainda mais o canal, por favor. Dito isso, vamos dar sequência aqui no Fluminense. E galera, seguinte, no último episódio a gente já deu início, já expliquei aqui ponto, tá? E a proposta era 10 partidas pelo Fluminense, 5 pelo Brasil, certo? Agora eu vou fazer diferente. Como a gente já está nas quartas de finais na seleção brasileira, eu vou deixar a Copa do Mundo para o final. Por quê? Para deixar mais ansiedade. Porque se a gente acabar a Copa do Mundo agora, pô, não vai ter graça. Então vamos jogar até o final da temporada do Fluminense e depois, quando acabar a temporada do Fluminense, a gente volta para a seleção e joga a Copa do Mundo até a final. Então assim, a gente já foi campeão carioca, como eu já falei, estamos em terceiro lugar e estamos com o B.O. na mão. Olha como é que está a situação do nosso elenco. Ainda bem que o próximo jogo é contra o Caxias do Sul, que é um time fraco, então dá para poupar algumas estrelas e também descansar os nossos jogadores. Já temos um problema aqui que não temos substituto para o Marcelo. Ah, a gente pode usar o Jorge improvisado. Improvisado não, ele é lateral esquerdo, né? Todas as substituições devidamente feitas, estamos com o time com o overall um pouco mais baixo, mas não tem problema que o próximo jogo é contra o Caxias. Eu vou de neutro, porque eu acho que quando eu vou de ataque sempre dá ruim, pelo menos para mim. Ó, Copa do Brasil, estreia inclusive, eu acredito. Ah não, a gente já jogou o primeiro jogo, ganhamos de 3x0 e aqui a gente empata, mas não tem problema que no acumulado estamos classificados para a próxima fase. Mais um jogo pelo Brasileirão, e o Brasileirão a gente está atrás, quantos pontos atrás? Ó, estamos, ai, 6 pontos atrás do Atlético Mineiro, é difícil. Mano, o Fluminense vacila nos jogos que não dá, no último episódio foi triste algumas coisas que eles fizeram. Ó, eu vou de, ó, no último jogo a gente foi de neutro e deu ruim, vamos ver se é um ataque, vamos experimentar. Contra o América de Minas, vamos, vamos Flu, boa! Mais um, boa, tá ótimo, tá ótimo, tá bom. Caramba, fez mais do que obrigada, tá ótimo, mano, 4x0, com isso a gente consegue a vitória. Ah, o Atlético Mineiro empatou, isso é bom, isso é excelente, tá? E a gente aproxima pelo menos mais um pouco aqui, o Atlético Mineiro, a distância fica um pouco menor. E agora, mano, lembrando, ah, acho que eu esqueci de falar isso, eu estou jogando a Libertadores, verdade, mano. Ó, se liga, estamos com 3 jogos jogados, é, peraí, é exato, 3 jogos jogados, ganhamos 2 e perdemos 1, e agora, pelo jeito, a gente vai para a segunda rodada da fase de grupos, né? E vamos jogar contra o Racing, e cara, eu estou sentindo muita dificuldade aqui na zaga, eu não tenho ninguém para substituir o Nino, tá ligado? Ó, só tem o lateral direito e tem o lateral esquerdo aqui no banco de reservas, então, eu estou sofrendo bastante, eu só tenho 2 zagueiros, cara, isso é ruim. E os meus laterais, eles não têm função de zagueiro. Ah, vamos de ataque? Vamos de ataque? No último jogo, a gente foi na ousadia para cima e ganhamos, vamos ver se agora a gente consegue repetir. Não estamos jogando dentro de casa, pelo jeito, a gente vai empatando, empatamos e tivemos mais oportunidades, o time está jogando bem no ataque, hein? O Clube Nacional ganha e empata com a gente em pontos, e ó, a gente pode perder a vaga, tem que ficar esperto com o Racing aqui, a gente já teve o confronto direto, mas a gente também vai confrontar o Nacional. Agora a gente vai jogar contra o São Paulo, que tem um ataque muito forte, e aqui eu vou de neutro, deixa eu ver, peraí, vamos dar uma observada aqui, o ataque deles é bem superior, acho que, mano, se bobear, é onde? É em casa? Se for em casa, eu vou de neutro, não, é fora. Vou de defesa contra o São Paulo, lá no Morumbi, vamos segurar, vamos Fluminense, Tricolores, vamos mais um, ai, tomei viradinhas. Aí é embaçado, eu acho que o Brasileirão é muito difícil da gente ganhar por causa da questão do elenco, né? E o Flamengo abre sete pontos de diferença, que saco. Agora a gente vai jogar contra o Cruzeiro, e eu vou fazer aquela improvisação, porque senão minha zaga vai lesionar e vai ferrar de vez. Ah não, eu tenho um lateral esquerdo que é zagueiro também, ufa! Aí vai dar pra descansar um pouco os caras, ainda bem. Ó, dupla de ataque, o Cano e Allan vai entrar, ixi, o Cano vai entrar, aí lá ele, pô. E lembrando que nesses experimentos que eu faço, molecada, é só simulando, tá? Os jogos jogando são as carreiras, que nem eu tô fazendo o modo carreira reconstruindo o Santos, inclusive vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, caso você queira assistir depois, porque lá eu jogo os jogos. Aqui é só simulação, e vamos pular contra o Cruzeiro. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de tirar do modo defensivo. Cara, isso aí vai complicando a gente ainda mais no Brasileirão, eu esqueci, no meio do jogo eu lembrei. E aí a gente vai ficando com 29 pontos, mano, eles abriram 8 pontos, e o Inter assume a liderança, não vê, artiraria? Tiquinho Soares, o grande, tá jogando... Ô, tá correspondente à vida real, hein, que legal, mano, 16 de overall. De overall, 16 de gol, nossa, por que eu falei de overall? Contra o Corinthians, vou de neutro, eu tava vacilando, joguei ali na defensiva. Agora um jogo importante contra o Liverpool, e lembrando que eles são os lanterninhas, né, então obrigação nossa. E aqui, ó, o ideal pra gente vai jogar clube e Racing. O ideal é que eles empatem, né? Pô, isso aí foi bizarro, na moral, mano. Complicou a gente desnecessariamente ali na Libertadores. Temos um confronto direto que pode ajudar a gente, né? Porque se a gente ganhar do Nacional ali... Mas, pô, que nem o outro time, com certeza vai ganhar do Liverpool, mano. Vamos... Isso, agora vou... Isso, voltamos, voltamos, voltamos. Agora é só vitória, não é, Flusinho? Você só deu um sustinho pra dar uma emoção na temporada. Fala pra nós. Ainda tá 9 pontos de diferença entre o primeiro ali com a gente. Eu tô ansioso pra Liberta, eu quero jogar Libertadores. Agora a Copa do Brasil também, a gente pode ganhar esse título, né? E se... Com todo o respeito ao novo Horizontino, eu botei muitos titulares pra descansar o elenco principal. E aí a gente vai fazendo um a zero, tranquilo, na vitória. Tranquilo, tranquilo. Ah, mano, o Fluminense tá... Ah, tá. Eu já ia acabar com o Fluminense. Como a gente ia empatar com o Cuiabá, pelo amor de Deus? Respeita, pô. Ó, seguinte. Três vitórias seguidas, já estou iludido. E denominamos a distância pra oito pontos do primeiro colocado. E agora é o jogo, doidão. Vamos ver, vamos ver como é que tá a situação. Ó, se liga. O Clube Nacional está com oito pontos, a gente vai enfrentar eles. Se a gente ganhar, a gente vai a dez. Só que o problema é que o Racing vai ganhar do Liverpool. Já vamos contar com isso. Eles vão a dez. Então, assim, se a gente empatar, vai dar ruim, tá ligado? Porque a gente vai perder em saldo de gols. Mas a gente precisa, então, de qualquer maneira, ganhar esse jogo. Então, não tem brincadeira. E o próximo jogo é contra o Palmeiras, viado, no Brasileirão. Por quê? O que eu queria fazer? Botar ataque total, tá ligado? Só que aí, como é que eu vou fazer com o Palmeiras? O melhor time possível foi escalado e vamos dar uma olhada aqui. Ó, vamos trocar o goleiro? Pô, porque eu acho que a gente tá tomando muito gol. Vamos ver se é isso. Ó, o ataque deles é muito fraco, mas eu vou de neutro. A gente não pode empatar. A gente tem que ganhar. Vamos, Flu. Vamos, Flu. Vamos, Flu. Vamos, Flu. Vamos, faz isso. Segura, segura. Vamos, é isso. Classificado. Independente do outro resultado, estamos classificados pra próxima fase. O objetivo de hoje é ser campeão mundial de clubes e da seleção. Será que algum técnico fez isso? O Diniz não vai conseguir, mas já pensou? No mesmo ano, o técnico é campeão de clubes e campeão do mundial de seleções. Sabia que eu lembro, que eu li uma reportagem uma vez, que o Toni Kroos, uma curiosidade do nada, sabe o Toni Kroos, que hoje tá no Real Madrid? Ele ganhou três mundiais em 2014. Aliás, no período de um ano. No final do ano de 2013, ele foi campeão pelo Bayern de Munique. Aí, em 2014, ele foi campeão da Copa do Mundo no Brasil. E no final do ano, ele foi pro Real Madrid e foi campeão mundial de clubes de novo. Ou seja, três mundiais em um período de um ano, tá ligado? Pô, já pensou? Ele tá louco, mano. E o próximo jogo é contra o Palmeiras. E temos um problema aqui, ó. A minha zaga tá cansada, porém, eu não tenho nenhum zagueiro. O único zagueiro que eu tenho é o Jorge, que tá machucado. Então, a gente vai ter que jogar com zagueiros assim mesmo. Vamos de defensivo. O time dele é bem forte. O ataque dele é mais forte que a minha defesa. Então, vamos de defesa. Vou jogar o 4-4-2 defensivo. Ou, melhor. Vou jogar o 4-4-2 defensivo e o neutrozinho. O Palmeiras tá em qual posição? Vamos dar uma olhada. O Palmeiras tá em sétimo lugar com 33 pontos abaixo da gente. Então, se eles ganharem, eles vão a 36 e passam a gente. Então, é um jogo importante até pra manter posição. Vamos ganhar. Vamos pra cima, Flu. Umzinho. Ah, não. Eu sabia, mano. Eu sabia. No fundo, eu tava sem esperança já. Com isso, com certeza, a gente vai cair de posição. Fomos lá pra sexta posição e o líder abre 11 pontos de diferença pra nós. Mano, Jorge voltou, que era o nosso zagueiro. E pela Copa do Brasil... Ei! Ei! Não! Não, Flu! Ah, a gente foi pros pênaltis com o novo Luiz Orentino, velho. Aí não, velho. Pô, que que é isso? Aí é humilhante demais. O mais importante é que classificamos. E o próximo jogo da Copa do Brasil é contra o Corinthians. Que é já no próximo jogo já mesmo. Depois que a gente jogar contra o Curitiba. Ó, o Jorge volta a campo. Vai dar um descansinho um pouco pro Brás, pelo menos. Que tá muito cansado. Só que o problema é o quê? O Jorge, ele é lateral esquerdo e... Meu Deus, eu preciso do Marcelo. Então, caraca, ferrou. Porque eu precisava substituir o lateral esquerdo. Mas aí vai dar ruim. Vamos... Putz. É contra o Curitiba? Eu vou improvisar. Vou colocar esse volante aqui. Tô nem aí... Ah, 59. Aí é esculacho demais, né? Não tem ninguém que seja... Puxa vida. Não tem ninguém que seja zagueiro aí como segundo papel? Ferrou, molecada. Então é o seguinte, mano. Com a zaga improvisada, vamos pular esse jogo aqui contra o Curitiba. E aí sim, mano. Eu sinceramente achei que a gente ia perder, mas não. Ganhamos. Diminuímos a... Não. A distância continua em 11 pontos, só que subimos algumas posições. Agora contra o Corinthians. Por isso que eu poupei, né? Eu poupei o Marcelo justamente pra gente poder fazer isso aqui. O Jorge tá cansado. Acabou de lesão, eu sei. Mas você vai ter que descansar. Se bem que... Ah, o meu zagueiro descansou. Então não tem problema. Vou colocar ele aqui. Dessa vez quem vai jogar no sacrifício é o Ganso, tá? 75. Copa do Brasil, né? Primeiro jogo. Vai ser em casa. Então a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer maneira lá no Rio. A gente pode... Cara, dá pra jogar de neutro. A gente ganha do Corinthians e todas as estatísticas, como vocês podem ver. Defesa, meio e campo. Ah, não. Empata no meio, né? Mas vamos manter de neutro justamente pra ter essa briga aí no meio e torcer pro... Aí, Flusão. Mais um. Vai, Zulfo! Não! Que bagunho suportado. A gente teve cinco oportunidades. Os caras tiveram três, mano. A gente perde, velho. Em casa, velho. Que vergonha. Só porque vocês não têm casa. Pô, compra um estádio. Desculpa, torcida do Flu. E por falar em comprar estádio, olha ali quem tá aqui. O cara que é dono do mesmo estádio que o Fluminense, o Flamengo. Galera, eu tô brincando. Não briguem comigo. Mas no fundo é verdade, vocês estão ligados. Vamos segurar o jogo do jeito que dá, né? Ô, mano, quer saber? Eu vou de defensiva mesmo. Vou na covardia, segurar, estacionar o ônibus lá na nossa zaga pra nada acontecer. Um empate pra mim, eu tô feliz. Um empate, eu tô feliz. Uma vitória, eu vou dar um pulo de alegria. Umzinho no final. Ah, não. Eu falei umzinho no final e não especifiquei pra quem, né? Porque aí o jogo falou, beleza, você quer um no final? Então toma um no final. Só que aí foi o Flamengo. Mano, esquece, Brasileirão. Vamos combinar? Né? Eu nem sei quantos pontos. Ó, dois, quatorze pontos de diferença. Acho que... Acho. Acho que não dá. Assim. Acho. Cara, a gente tá empatando com o Goiás, velho. As estatísticas do Goiás eram ridículas. Cara, esquece. Brasileirão já era. Eu tô falando. O que que tá acontecendo com o Fluminense no Brasileirão? Mano, tá triste. Olha, a gente caiu pra nono colocado. No começo do episódio a gente tava brigando pela terceira posição. Então vamos focar nas Copas? Vamos focar nas Copas e agora é aquela Copa que a gente precisa. Eu vou fazer o seguinte. Vou escalar os titulares. Foram todos escalados. Irmão, vamos de pressão alta. Ataque. Ah, o próximo jogo é o quê? Brasileirão? Tô nem aí mais pro Brasileirão. Vamos de pressão alta no ataque contra o Corinthians lá no estádio dele, no impressorão. E vamos ver. Vamos, Flu. Vamos, Flu. Vamos virar. Vamos virar, Tricolor. Vamos. Um só. Isso. Ai. Que? Kennedy neles no final. Aos 90 mais um conseguimos a classificação. E olha isso, mano. Três oportunidades pra nós e três gols. Ou seja, 100% de eficiência. E o ataque do Corinthians tava a vesgo hoje, hein, mano. Seis oportunidades, apenas um gol convertido. Foi a pressão alta. Quer ver que o nosso time vai estar destruído. Fica vendo. Não tem problema, eu sabia. Não tem problema. Brasileirão já não é prioridade. É claro, eu não vou evitar o rebaixamento, né? Porque aí também... Mas qualquer coisa, se a gente for rebaixado, o advogado do Fluminense resolve. No tapetão mesmo. Torcida do Fluminense que fique brava mesmo. Mas era pra vocês ter caído umas três vezes aí. Não, tô zoando. Mas que teve um ano aí... Eu não lembro o ano. Mas que teve um ano aí que vocês não caíram no tapetão. Inclusive, queriam o número do contato desse advogado. O cara é brabo. Pô, mano, eu fico arranjando briga com a torcida do Fluminense à toa, né? Pô, tô jogando aqui. Eu gosto do Fluminense, na moral, se eu não fosse São Paulino, eu era tricolor paulista. Carioca? Não, paulista mesmo. É, o grande problema do nosso elenco é a zaga essa temporada. A gente tem um zagueiro que ainda é... Ele é reserva do Marcelo, então tá complicando muito. Cara, é só eu falar que eu vou desacreditar do Brasileirão, aí o Fluminense decide jogar, né? 5x1. Mas acho que isso aí foi o hype da Copa do Brasil. A galera ficou animada e começou a jogar bem. Espero. Ai, lesão. Ai, foi o cano. Ah, tudo bem. Não tem problema. A gente tem bastante atacante reserva. Se fosse um zagueiro, aí ia dar B.O., tá ligado? A composição do elenco do Fluminense aqui no jogo tá bem. O único pecado mesmo é a zaga que tá uma... Ô, é Copa do Brasil. Nossa, calma aí, eu tenho que voltar. Eu montei o elenco de qualquer maneira. Eu não tinha prestado atenção que era Copa do Brasil. Quase que eu pulo o jogo sem ter ajustado o elenco. Olha. Doideira. É, ó, você tá vendo aqui, ó, os meus zagueiros? Zague lateral direito. Tá só o pó. Ó, pra cima. Ah, não. Isso. Não. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos. Foi, ó, foi fora de casa esse jogo. Isso que me pega, tá ligado? Sete oportunidades aqui, ó, contra três, como vocês podem ver aqui. Mas foi um bom resultado. Fora de casa. O empate ainda tem o jogo de volta e vai ser lá no Maracanã. Cara, olha o nível da nossa zaga. Eu vou usar um ponta e um atacante de improviso na zaga pra poder deixar meus zagueiros descansar. Porque se não for assim, todo mundo vai lesionar e a gente vai perder. Vai jogar contra o Grêmio. Eu vou dar defesa. Ai, eu tô jogando todos os jogos na pressão alta. Como o meu time não vai cansar? Ai, meu Deus do céu. Por isso que o time tá indo bem. Aqui prepara, né? Prepara pro Amar. Se a gente empata... É, sabia, sabia. A nossa zaga tava em improviso total, era óbvio. Mas lembrando, né? A nossa prioridade são as Copas. A Libertadores e a Copa do Brasil. Caraca, mano. Todo mundo cansou junto. Que isso? Caramba, mano. Meu time todo vai lesionar. Certeza. Ah, e o pior de tudo. Próximo jogo é a Copa do Brasil. But. A gente vai ter que jogar com os caras todos cansados mesmo, filho. Tô nem aí. Cara, não tem jeito. Eu vou ter que usar isso aqui. Não tem jeito. Porque senão a gente vai ser eliminado da Copa do Brasil. Tive que usar. Pior que o Germán Cano tá fora, infelizmente. E agora dentro de casa eu vou de pressão alta de novo. Aproveitar que eu acabei de usar energia. E vou de ataque. A gente tem que ganhar esse jogo. Começamos... Aí, boa. Mais um, Alan. Pra ficar tranquilo. No final a gente vai... Isso, acabou. Beleza. O time vai ficar cansado, mas valeu a pena. A gente consegue a classificação. E a gente vai poupando jogadores ali. Ali na... Não na... Ai, eu não tinha visto que tinha libertadores depois. Aí eu vacinei. Bom, como é o primeiro jogo, eu vou de neutro. Não, vamos de defesa? Independente dos over dos caras. Vamos segurar, porque eu vou ter que jogar. É ir de volta, tá ligado? Então dá pra segurar uma partida nesse jogo. O problema é sempre a zaga. A zaga vai ficar muito cansada. Ou, o nosso time é superior, mano. Dá pra ir de... Vamos de neutro. Vamos de neutro. Acho que é ir de volta, né? É. Fora de casa. Vai ser lá no estádio deles. Olha lá. Vamos. Vira, 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 vira. Empate tá bom. Foi fora de casa. De novo, ó. O Fluminense tem que melhorar isso aqui, mano. Seis oportunidades e um gol só, pô. Não pode. Agora contra o líder. Relaxa. Tô nem aí, cara. A prioridade é liberta. Mano, vamos de neutro, defensivo. E eu sei que eu vou perder. Olha lá. Tá tudo bem. Ah. Por um segundo eu tive esperança que a gente ia virar. Mas não. Caramba. É só tomar cuidado pra não cair, tá? Ó. A zona de abaixamento, ponto 21. E a gente... Ah, não vamos cair. Não vamos cair. Ó. O Cano voltou. Boa. Mas só que ele não vai estar em condições. Eles sempre voltam assim, né? Zoado. Mais uma vez. Calma aí. Deixa eu ver qual é o próximo jogo pra gente não fazer... Próximo jogo é contra o Santos pelo Brasileirão. Então... Ó. Brasileirão, Brasileirão, Brasileirão. Então dá pra ir de ataque. Porque aí eu poupo os jogadores no Brasileirão. Que não é a nossa prioridade. Vou de ataque. Pressão alta. E é isso. A gente precisa ganhar esse jogo pra passar pras quartas de finais da Libertadores. Pulei. Vamos. Não, 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 não. Flu. Vira, 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 vira. Em casa. Respeita. Caramba. Agora, mano. Agora tá tudo... Ai. Teve lesão. Putz. E teve lesão na zaga. Justo onde não pode ter. Mas pelo menos assim. Na lateral é o único lugar que a gente tem substituto. Então menos mal, tá ligado? Menos mal. E agora, como vai ser três rodadas pelo Brasileirão, tá tranquilo. Eu vou usar essas rodadas justamente pra gente poder descansar os jogadores. Então a gente vai revezando e tal pra gente estar preparado pra Copa do Brasil e também pra Libertadores. Contra o Santos, um empate. Contra o Bragantino, também um empate. Só que agora é de um a um. Caramba, mano. O Bragantino é embaçado. Chato. E por fim, contra o Atlético Paranense também. Caramba, foram três jogos, três empates no Brasileirão. Eu fui revezando pra que os jogadores não ficassem cansados e a gente pudesse estar preparado pra justamente essa partida aqui, ó. Eu não tinha visto que era Atlético Mineiro, véi. Caraca, mano do céu. Não tem um dia de paz, mas não tem jeito. Uma hora ou outra a gente vai pegar os times grandes, né? Mano, vai ser aonde? Vai ser em Minas? Tomara que seja no Rio o primeiro jogo. É, lá em Minas. But, vamos fazer o seguinte. Pressão alta e defensiva. O próximo jogo é perto? Deixa eu ver. Ah, não. Tem uma distância. Mas a gente tem também uma Libertadores aqui, hein? O que é isso aqui? Ah, não. Aqui o Inter é Brasileirão. Aí depois a gente vai enfrentar o Inter de novo, só que na Libertadores. Então, no jogo do Brasileirão, a gente poupa jogadores. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil, semifinal. Boa! Mais um, mais um, pra gente ir tranquilo pro Rio. Tá ótimo! Excelente! 1x0, mas calma que ainda tem o jogo de volta, né? E a gente colocou pressão alta também, então isso influencia. E agora é a hora de poupar, né? Mano, e olha isso aqui, ó. Esses três zagueiros aqui que eu coloquei não são zagueiros. Tô nem aí, mano. Eu só quero segurar o jogo. Inclusive, vou colocar o Fábio aqui, ó. Tô nem aí. Caraca, 17 de over, mano. É muito baixo. Cara, se a gente ganhar esse jogo na moral, vai ser o maior meme. Não, não vamos ganhar, né? Tá. Tudo bem, perdemos, mas com o time totalmente desfigurado. E, mano, com isso a gente tá em décimo lugar no Brasileirão. Esquece, já tirei da minha cabeça. Outra semifinal lá, o Flamengo vai ganhando. E agora vamos ajustar o time. E o Flamengo classificou, hein? Caramba, ele já jogou os dois jogos. Tá, o Flamengo classificou. Então, a gente vai ter um flafu na final da Copa do Brasil. E já teve no Carioca, hein? No Carioca a gente ganhou do Flamengo. Então, vamos repetir a edição. Bom, os titulares foram 100% colocados. O único que tá um pouco mais cansado é o Marrone aqui na ponta direita. Mas não tem problema. E, cara, eu vou de neutro, pressão alta mesmo. O próximo jogo é o quê? Libertadores? Não, é... Ai, de novo é Brasileirão. Ufa! Aí a gente pode fazer aquele esquema de novo. Então, Libertadores agora. Vamos de pressão alta no neutro. As estatísticas nossas. O Inter tá achando que é brabo. Goliu a gente no Brasileirão e falou, pronto. Mas a gente tava com o time em reserva. Agora eu quero ver. Lá na casa do Inter, empatando. Levar pro empate? Não. Ai, ai, ai. Quatro oportunidades, mano. Tá bom. Em casa a gente resolve. Tá. Perdemos essa aí. Mas ainda tem outro jogo. E agora o jogo contra o Botafogo faz aquele esqueminha de improviso. Cara, o time tá todo bagunçado. E ainda vou de pressão baixa. Qual é a chance disso dar certo? Zero. Tiquinho Soares é goleador demais, né? Olha lá. Fez dois gols na gente. E ainda tivemos um retorno de lesão. Agora é ajustar o elenco. E jogo em casa. Perdendo de dois a um. Temos que virar. Cara, eu vou de ataque, pressão alta. Tô nem aí, fi. É tudo ou nada, tá ligado? O Marcelo tava faltando aqui. Acho que é isso. Tudo ou nada pra cima deles. Eu só tô olhando aqui. Acho que não tá faltando nada. Tá tudo certinho. Beleza. Agora temos que virar o resultado. Pressão alta. O próximo jogo é Brasileirão. Então dá pra poupar de novo. E é isso. Pressão alta pra cima deles. Flu dentro de casa. Vamos. Ah, não. Vira, Flu. Vira. Faz dois. Não vai dar. Caraca, viramos. Eu não acredito. No final. Que não resolve. Eu fiz assim achando que a gente tinha perdido. Mas aí quando eu li de novo, viramos. Que inacreditável esse jogo. Mano. Isso aí foi bom. Foi bom demais, mano. 3 a 1. Viramos o jogo no final na emoção. Imagina quem tava no estádio. Meu Deus, eu teria pulado de alegria, fi. 3 a 1. Classificados pra grande final contra o Flamengo, hein? Da Libertadores aqui, ó. É isso mesmo, né? Não, peraí. Eu nem sei em que estágio a gente tava. Pra mim era final. Bom, porque se fosse final já era pra ter falado aqui, né? Peraí, a gente foi eliminado? A gente foi eliminado? A gente não... Eu acho que eu comemorei errado. Que doido. Ô, buguei. O que eu não entendi foi nada? A gente foi eliminado? Pô, irmão, eu... Nossa, eu buguei agora, véi. A gente foi eliminado. Eu... Ah, não, pô. Não, não fomos eliminados, não. Que susto. Tá aqui, ó. Copa Libertadores. Ué? Caraca, eu buguei, mano. Mas calma, ó. Então, beleza. É porque eu... Porque, o que acontece? Só pra vocês entenderem o porquê. Mas eu acho que isso aqui é semifinal. Porque a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né? Então eu tava pensando que isso aqui era a Copa do Brasil. Mas não. Tá, não. Não fomos eliminados. Caramba, não é possível, véi. Nossa, que susto. E aqui no Brasileirão a gente sabe, né? Improviso total. Ah, eu ia falar, mano, depois de muito tempo a gente ganha, mas não. Patama. Caraca. Mas também, galera, eu tô jogando assim, com um time super reserva, pressão baixa pra descansar. E ainda assim tá tendo lesão. E o Google é o quê? Eu nem lembro. Ai, mano. E o pior que é um lateral direito de novo, cara. Mas assim, o lateral direito tem substituto, né? Dos males, o menor. Mas, pô, toda hora esse cara tá lesionando, véi. Bom, esse jogo aqui, contra o Atlético Mineiro, a gente tá ganhando de 2x1. Então a gente vai de defesa, pressão alta, e vamos segurar do jeito que dá. Qual é o próximo jogo? Próximo jogo contra o São Paulo. E ó, a gente vai ter três jogos seguidos aqui, vocês não tão vendo, mas a gente vai ter... Aliás, dá pra eu tirar a câmera rapidinho, ó. Três jogos seguidos a gente vai jogar contra o São Paulo, Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão. Então assim, vai dar pra poupar bastante gente pra gente poder jogar os próximos jogos. Então, só segurar o resultado. Vai ser em casa esse jogo, se eu não me engano. Pressão alta e defesa. Vou na covardia mesmo, vou no esquema do técnico do Atlético de Madrid. Esqueci o nome dele. É em casa. Vambora. Pulei. E é só segurar, é só segurar. Esse resultado... Não. Não, 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 não. Ah, mano, não, velho. Ô, como é... Galera, me explica. Pressão alta, time titular, defensivo. Como é que eu tomo isso, cara? E o pior que saca o pior de tudo, a gente vai enfrentar eles na Libertadores também. Então pode repetir tudo de novo, né? Pô, mano, e o time titular todo em campo, cara? Eu devia ter colocado mais neutro, de repente? Bom, aprendizados pra Libertadores, pelo menos. E agora, meus, mano, a gente vai ter aquela sequência de jogos que eu já tinha falado pra vocês. Três partidas pelo Brasileirão que não nos importa tanto. Então eu só vou dar uma pincelada nos resultados direto. Perdemos de 2x0 pro São Paulo. Ai, ai, ai. Empatamos, boa. Empatamos com o Cruzeiro no final. Eu pensei que a gente ia perder. E por fim, ganhamos do Corinthians aí. Terceiro e último jogo dessa sequência pelo Brasileirão. E vamos ver como é que tá no Brasileirão, ó. Décimo lugar, 50 pontos. O líder... Meu Deus. 33 pontos de diferença é muita coisa, cara. Ah, não. Tem mais um jogo, meus. Tem mais um jogo, hein? Caramba. Ah, então é o último jogo contra o Bahia. Ainda tem um jogo contra... Ó, então a gente vai ter esses dois jogos aqui contra o Atlético Mineiro. Do Cuiabá, pouco importa. Mas é importante ter esse jogo aqui até pra gente despoupar jogadores, tá ligado? E depois a gente vai ter que... Mano, reencontro com o Atlético Mineiro pra gente ver se a gente consegue reverter o jogo. Último jogo do... Penúltimo jogo do Brasileirão. E agora vocês decidiram ganhar, né? Agora que não vale mais nada. Já estamos 33 pontos atrás dos caras. Pô, aí não... Bom, agora, primeiro grande jogo contra o Atlético Mineiro. Primeiro jogo da semifinal. É isso? Semifinal, né? Isso mesmo. Semifinal. Cara, 100% escalado o time titular. Dessa vez eu vou de neutro. Pressão alta. E vamos ver. Vai ser em casa ou vai ser fora? Vai ser fora. No Brasileirão foi a mesma... Na Copa do Brasil foi a mesma coisa, tá? Vamos. Só segura. Só segura. Tá... Não. Isso, isso. Tá bom. Fora de casa tá bom. Vamos! Calma. Aqui no último jogo foi a mesma coisa. No último jogo foi a mesma coisa. A gente ganhou o primeiro jogo e o segundo a gente foi eliminado. Então, sem emoção. E o River vai eliminando o Flamengo. Mas calma que nenhuma das duas chaves tá resolvida. Agora, contra o Cuiabá, vamos dar aquela improvisada. Esse jogo contra o Cuiabá fecha o Brasileirão e encerra a nossa participação aqui nesse campeonato. E vamos finalizar com uma vitória pra ficar bonito? Legal. Tá, mas pouco importa. Tava jogando com o time reserva. Ai, sabe um bagulho que eu acho que eu fiz? O Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro eliminou a gente da Copa do Brasil. Vamos ter um jogo agora contra eles na Libertadores. Ou seja, ele pode conseguir a tripla-se-coroa, mano. Eu não sei como é que tá a situação dele na Copa, né? Mas sabe um bagulho que eu acho que eu esqueci? Eu coloquei tudo em pressão alta e joguei o jogo. Ai, eu faço cada coisa, mano. Eu faço cada imbecilidade. Mas não tem problema. Eu tava com as reservas. Espero que as reservas estejam descansadas. Os titulares, aliás. Ó, o nosso problema aqui tá na lateral direita, doidão. Lá na nossa lateral direita, o cara tá cansado. Pô, ferrou a gente. Cara, então eu vou fazer o seguinte. Mantenha a pressão alta, neutro. Na última vez eu tentei ir de defensivo e deu ruim pra nós, né? Então vamos segurar o neutro. Por favor, não repete o que aconteceu na Copa do Brasil. Não repete o que aconteceu na Copa do Brasil. Eu quero dois mundiais. Só segura. Dois mundiais. Ah lá. Isso. Tá bom. Tá bom. Hum, vingança venho. Trips e coroa aqui não, Atlético. Segura a onda. O título mais importante da temporada você não vai levar. Vai levar a Copa do Brasil? Pode levar. Brasileirão já levou? Tranquilo. Mas Libertadores, não. Vamos ter... Calma, vamos ver quem classificou. O River tava ganhando de 2x1. O River... Ah, eu queria jogar contra o Flamengo na final. Beleza. River e Fluminense na final da Libertadores. E ainda... Ó, Copa do Brasil. Mano, quer ver que vai dar Atlético Mineiro? Era isso? São dois jogos, né? 2x0. É, vai dar. Vai dar Flamengo. Caraca! O Atlético Mineiro virou e foi campeão. Dominou o cenário nacional. Campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. Aqui a Sul-Americana, que não importa. Vamos botar fogo só pra... Ah, o Botafogo perdeu. Ó, Argentina. Confronto Brasil-Argentina na Sul-Americana. Deu a Argentina. Será? E aqui? Aqui vai dar diferença. Aqui vai dar nóis. Time titular já tá postado. Então, vamos fazer o seguinte. Neutro, pressão alta que deu certo. Grande final aí. A gente já foi campeão do Carioca, tá? Fomos eliminados da Copa do Brasil pela Atlético Mineiro. Então, agora a gente quer esse título. Se a gente for aqui, a gente vai pro Mundial. Então, só segura. Contra o River Plate. Nossos estados são melhores. Pressão alta no neutro. Vamos lá pra conseguir o título. Vamos, Flú. O Flú não tem... Vamos, Flú. Vamos, Flú. Vamos, Flú. Primeira, Libertadores. Não! Nos pênaltis. Sete oportun... Mano, olha aí. O Flú nunca vai ter Libertadores, cara. Sete oportunidades e não consegue ganhar do... E eu fui... Mano... Ah, véi. Aí foi ruim. Pô, eu queria dois Mundiais, cara. Mano, acabou a temporada no Fluminense, mas calma, calma, que não acabou o episódio. Lembrando que a gente agora vai pegar a seleção brasileira e vamos jogar a grande final lá. Aliás, as oitavas. A gente tava nas quartas contra a Bélgica e depois vamos tentar ser campeão. Tá, vamos lá. Vamos pro menu. Tá bom. Acabou a temporada aí do Fluminense. E por lá a gente não conseguiu ser campeão mundial, mas aqui nós somos favoritos. Calma que Brasil e Bélgico o negócio é difícil. Vamos fazer o seguinte. Neutro, pressão normal. Deixa eu ver. Eu acho que... Mano, o pior que aqui... Sabe o que é embaçado? Aqui é um jogo só e esquece, né? Cara, se a gente perder o primeiro jogo... Eu vou ficar... Não vamos perder. Bate na madeira. Calma, vamos Brasil. Isso. Isso. Tá bom. Tá bom. Calma. Beleza. Semifinal. Grande Brasil contra a Holanda. Tá, calma. O time tá 100%. Vamos dar... Olha, o nosso volantaço, que é o Casemiro, tá cansado. Cara, o pior que... Tô nem aí. Eu vou ter que jogar com ele cansado. Não, vamos fazer assim, ó. Acho que assim tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. É isso que vai ter, hein, mano? Dá pra colocar o Talisca no lugar do Paquetá, que ele tem o overall mais alto. Ah, a gente tem o Fabinho aqui, ó. Na reserva. Pô, o Fabinho é muito melhor. 85 de over. E olha isso aqui, mano. O Marcelo tá trazendo... Só tá jogando porque o... O... Diniz tá deixando, né? O Militão aqui na lateral direita tava... Ué? O Militão... Ele perde muito de over assim? Eu não sabia, velho. Ele é lateral direita e zagueiro? Não deveria, né? Pô, sacanagem. Eu já pensei que ele ia ficar tipo 82, mas não. Ah, fiquei triste, mano. Fiquei triste. Ó, contra a Holanda aí. Eu vou de neutro. Bora. Vamos, vamos. Semifinal da Copa do Mundo. Viradinha. Só segura. Vamos. O Exa vai vir. O Exa vai vir. Falem do Diniz. Falem do Diniz. Vai dar ele. França e Holanda... Olha, a França saiu, molecada. A França caiu. A França, pra quem não sabe, nas simulações, a França sempre é a favorita. Mas tudo bem, já caiu pra terceiro lugar. E agora, Brasil e Portugal na final da Copa do Mundo. Ó, o Casemiro volta a jogar. Aí, eu sei que tem português me seguindo. Português, me perdoa. Mas vai dar nóis, mano. Ó, eu vou colocar Fabinho aqui, porque aumenta o nosso over. E eu acho que é isso, manos. É isso. Final da Copa do Mundo. Cara, ó, se o próximo técnico levar a gente da seleção, levar a gente pelo menos até a final, eu acho que tá ok. O que não dá é a gente ficar perdendo nas fases eliminatórias, das, sei lá, quartas, oitavas, que nem a gente tá perdendo hoje em dia, quando a gente vai pra Copa, mano. Então, vamos lá. Brasil e Portugal, 85. Será que Portugal tá com o Cristiano Ronaldo? Deixa eu ver. Pode ser a última chance do Cristiano Ronaldo ganhar uma Copa do Mundo, mas, ô CR7, admiro muito o seu trampo, gosto muito de você, mas vai dar nóis. E sabe o que eu vou fazer? Pressão alta. Pressão alta. Vou de neutro. Então, vambora contra o Portugal. Não tem mais jogo, não tem problema se ele se lesionar, machucar, cansar. Contra o Portugal. Pulei. Vamos. Vamos. Campeão. É o Hexa. É o Hexa. Vamos. Campeão do Mundo. Brasil conquista o seu Hexa campeonato com o Diniz. Pô, mano, eu queria muito ter ganhado o título de Mundial lá do Fluminense. Teria sido histórico. Mas tá aí, ó. O experimento acabou. Fomos campeões do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil. Perdão. Foi, peraí. Foi campeão carioca. Pô, mano, a gente só foi campeão da Carioca. A gente não ganhou o Brasileirão, não ganhou a Libertadores. Pô, mano. Então, no Fluminense a gente só foi campeão. Pensei que a gente ia ganhar mais um título, mas não. A gente foi campeão carioca e vice-campeão da Libertadores, que é uma coisa grande, mas, pô, o Fluminense não tem. Mas aí fomos campeão mundial, então tá aí, mano. Pô, se acontecer isso na vida real, pra mim tá bom, tá? Apesar que eu acredito que o Diniz não vai até a Copa do Mundo, né? Porque o Celote vai assumir antes. Mas é isso. Esse é o fim do experimento. Mano, eu tô com 55 minutos de gravação. Provavelmente esse vídeo vai ficar bem longo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta... Deu o Diniz. Deu o Diniz, tá? Então, comenta aí, deu o Diniz, porque eu vou saber que vocês comentaram. Se tiver muito comentário da pessoa falando, deu o Diniz aí no final... Não, melhor, comenta. Diniz na seleção. Tá? Diniz na seleção brasileira. Isso. Comenta aí. Se tiver muito esse comentário aí na sessão de comentários, eu vou entender que muita gente já assistiu até o final e vou continuar trazendo. Se você quer continuar assistindo o canal, eu vou deixar uma playlist aqui, nesse canto, com mais de 120 episódios de vários modos de carreira aqui no canal. E não esquece de deixar seu like na saída e compartilhar com seus amigos, beleza? É nóis. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Falou. 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 Falou.